Oi gente, vamos lá começar a nossa Vitória Régia, vocês não vão me ver no rosto, só vão ver minhas mãos, né? A gente vai tentar aquarelar aqui da melhor maneira possível, até que todos aprendam um pouquinho comigo, né? Tá bem clarinho aqui o desenho aqui pra vocês, eu vou aproximar aqui pra vocês verem um pouquinho. No máximo já. No máximo já, qualquer coisa eu só falei. Mas é o que vocês têm aí no caso, tá? Só porque eu tirei o risco com o grafite, tá? Quando eu fui pintar essa Vitória Régia, a primeira coisa que eu fui fazendo foi a folha, né, dela. Então eu peguei um óculos assim, mais ou menos nesse tom que eu vou mostrar pra vocês. E fui misturando com o verde. Quem for fazer de lápis, eu tô procurando um tom assim, parecido com esse. Pode pegar um pincel até maior, se for o caso, ó. Número 2 aqui, ó. E bem clarinho, começa a dar tom aqui, ó. Aqui em cima. Vem pelas bordas, vem tranquilo, tá gente, ó. Você falando que não tá chegando? Pode, pode sim. A Nilvia. Oi, Nilvia, boa tarde. A Dalva. A Dalva, minha companheira. O João Marinho. O João, seja bem-vindo. A Patrícia Cassiano. Patrícia, seja bem-vinda. A Letícia Mascarenha. E eu vou misturando aqui na folha, já entrando com outro tom, bem espontâneo, tá? Os primeiros tons que a gente vai colocando, vai ser assim, ó. Desculpa bem solto, a gente vai dando uma mesclada aqui nessa folha. Um óculos, um óculos mais claros. Oi, Gabriel, como você tá? Tudo bem-vindo. Um pouco de verde. Eu vou ficar sem meus comentários que a gente deu uma saídinha, mas vamos lá. Tá? Um verde mais escuro. Aí vocês vão me perguntar assim, quais as cores que você vai usar? Gente, a paleta de verde, tá? De óculos. A gente vai criando os nuances. Aqui vai ficando bem interessante. Vou pegar aqui o branco de verde, ó. Um verde, um pouco mais escuro dessa vez. Trabalhando aqui os contornos, ó. Deixando o meio dela mais... Sem pôr, tá? A gente vai puxar ainda, mas... Primeiro vamos trabalhar com os contornos. Bem claro em um traço, eu tirei, tá? Dessa vitória verde. Não é uma imagem minha. É da... Agora eu esqueci de mandar o... Peraí que eu vou dizer que eu disse. Da... Dando a Fox. Do livro da Dando a Fox, tá? É tanto que quando as meninas me pediram, eu coloquei lá que era... Que era dela, já pra... Que não pode reproduzir, né? Oi, Solange, João Pedro, oi, Natália, tudo bem? Mone. A Gíria já volta, eu não tô lendo. Ó, a gente veio aqui com um pouco mais... Uma cor, assim, mais puxada com um tom perroso, tá? A gente vai deixando o sol bem molhado. Deixando os tons se misturarem. De uma forma bem bacana, tá? Mas sempre cuidando. Eu já vou pegando outro ponto de verde, ó. Aquarela é isso. A gente vai juntando aqui com o que a gente tem no bodeu. Já vai criando um subtom. Tá? Aí eu vou puxando ele pra aqui, ó. Olha só. Tá valendo bem as pontas. Vamos olhar no pincel. Vou arrastar isso mais pra cá, ó. Bem tranquilo, tá, agora? Não é, pessoal? Não estou prestando atenção no que vocês estão falando, porque ele já me saiu agora. Jeremias, Ana Marcana. Só chegando, chegando. Tá? Então, aqui em cima eu posso pegar um pouco mais de verde. Um pincel mais grosso mesmo, tá? Ó. E brincando com as cores, assim, ó. Bem descontraídamente, ó. Tá? Deixando reagir no papel aí. E vou continuar descendo, então. Sim, sim. A Solange chegou. Eu falei com a Sol, falei com a Nogue. Com a Nogue. Oi, Nathália. Oi, Nath. Tudo bem? Como é que você tá? O William chegou. Oi, meu genuário. Você tá aí? Tudo bem? Ó, trabalhando bem as bordas. Aí, vocês vão aproveitando. A Vitória Reis, ela é meio irregular mesmo, né? Aí, vocês vão aproveitando e vão... Trabalhando nessa borda dela. Tô fazendo toda a extensão por fora. Tô depois, gente, trabalhando no meio, fazendo sombra. Essas coisas mal. Tá? Olhando com o céu, fazendo outras coisas, nuances. Mas também é interessante. Tchau, tem mais... Deixa eu ver aqui essa... Uma... Tiro essa aqui no papel. Gente, vocês viram esse quadro na foto? Eu não tenho muita vontade de aparelhar esses minutinhos. Eu acho que foi a Carol Tachim, que tava... Alguém eu vi aí na internet que tava aparelhando, sei lá. Tinha também. Eu fazia algo parecido. Tá? Ó, então... Eu vou... Puxando aqui. Meio linda, joia, tudo bem. Chegando ali, muito salto. Regina Oliveira chegou agora. Oi, Rê. Tudo bem? Rose Gonçalves. Oi, Rose. Que bom que você tá aqui. Vocês tão vendo, né? Que é uma mistura de vários verdes. Não vai ficar marcado, tá? Porque a gente vai trabalhar... Bastante depois, ó. Pra quem tá começando a aquarelar essa Vitória Região, ótimo exercício. Porque você solta a mão e pode brincar, pode fazer ela dar a cor que quiser, tá? Pode ir misturando os tons. Se você quiser, os verdes mais sujos, você mistura com azul. Os mais quentes, você mistura com marrom. Então, dá pra ir misturando bastante. Com o ensino da espaleta de cores. Aproveitar a tinta que tem no Goudet também. Escolar de lápis da mesma forma. Tá? Ó, vou aqui em cima. Eu vou puxar aqui, ó. Já vou malhando mais. A Denise Gomes chegou. Oi, Denise. Tudo bem? Como é que você tá, amiga? A Lilian falou... Oi, Carlinha e Júlia. Boa tarde a todos. Chegando e já deixei meu lá. Oi, Lilian. Como é que você tá, amiga? Com outro tom de verde. Como é que vocês estão de Páscoa aí? A Regina tá perguntando se você umedeceu a folha antes. Não. Nessa técnica que eu tô usando é com a folha cita, tá, amiga? Pra não um umedecinho. Se elas cita mesmo. Pra quem tá começando, é mais fácil. Tá? Mas você pode fazer isso. Se você já tem um certo domínio, você pode fazer com a folha cita. Agora, eu uso bastante água, sabe? Até porque eu gosto de ver os dedos misturando um pouco com a outra e tudo mais. Gosto de dando esses nuances aqui, ó. Vou completar a minha folha, como se eu tivesse umedecendo. Estou só molhando aqui, ó. Estou só molhando o pincel. Já não tem mais pigmento nenhum. Tá? Eu ir puxando pro meio aqui, ó. Da vitória verde. Moro. Tem um pouco de excesso. Se sua coluna for muito grossa. E volto, tá? Do mesmo jeito, ó. Só molhando. É como se a gente agora estivesse realmente com a folha bem molhada. Deixar todos os espaços bem... Bem molhados. E vou aqui... A Denise falou a mistura de cores lindas. A Perliane chegou agora. Oi, Polo. Tudo bem? Como é que você tá? Ficando umas coisas bem bonitas, né? Acompanho... Seu trabalho. Leidinha chegou agora. Oi, Leidinha. Vamos ter você aqui. Um beijo pra você. Espero que você esteja bem. A família também. Sua netinha linda. Sua filha, né? Que mora de fora. Ah, deixa eu pegar... Esse beijo dele aqui. Tá, agora... Agora, verdadeiramente, eu vou começar a brincar com as flores. Se eu não amando, com as mãos, assim, sabe? Bem... A Perliane disse que estamos juntas nas aquarelas. Né? Um beijo que você tá rasando. Um beijo pra você tá rasando esse trabalho. É um beijo mais... O bom é que você trabalhar com o roteiro da sua frente, com a... Com a sua xícara, que você vai podendo experimentar os frances que você quer. E vai mostrando aqui eles no verde, né? Por isso que eu falo assim, tem um prato de preferência branca. Que aí você sabe se é essa flor, ó. Peguei um beijo mais pra cima. A Rose falou, linda essa flor. É uma vitória grande, né, Rose? Vocês vão ver que eu vou começar a botar a sombra nela. Deixa eu só dar umas pecaras. E aí eu vou dando, assim, ó, batidinhas pros veios se acomodarem entre si, tá? O William falou, que lindo, Carlinho. Você busca alguma referência antes de um colorido como esse ou é tudo da criatividade? É, meu germado, eu tô fazendo aqui essa ilustração. É da Ana Fox. Ela sugere aqui na página ao lado, ó. É a vitória é essa, só que a minha data também é diferente, ó. Tá vendo? Então, eu sugerei essa, eu fiz essa. E é mais ou menos ela que eu vou fazer pra vocês. A Isabela Bregalda chegou agora. Oi, Isabela, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo, você é nova aqui, né? Mas eu não tinha te visto ainda mais lá. Ó, bem avermelhado. E quando você tá brincando com as suas cores, se convém, a mão bem leve, puxando bem, não deixa marcações, tá? Enquanto isso, tá secando aqui onde eu quero fazer as cores, tá? A William falou, pois a sua tá bem mais bonita. Obrigada, William. Eu vou dando, deixando ela ser contor. A Isabela tá perguntando qual papel você usa. Eu tô usando aquele meu de sempre, o... Esse aqui, ó, o Rani Miller. Eu tenho vários papéis, Isabela. Mas eu sempre busco usar esse aqui, porque é o que o pessoal... Eu acho melhor pra comprar por causa do valor. E eu descobri também que com ele a gente consegue fazer tantas coisas. Ó, gente, vamos parar aí um pouquinho na folha e vamos começar agora a trabalhar um pouco, assim, ó, da água, tá? Os primeiros camados da água. Geralmente, onde tem vitória veja, a água não é bem clara, não, né? Eu não lembro muito, não, mas a gente vai fazendo antes, né? Escolha de azul, ó. Pode ir deixando aqui entrar um pouquinho na sua folha, não tem problema. O legal é que ela serve um pouco mais. Eu vou começar a acrescentar com os tons aqui de azul. Vocês vão ver que no final ficou muito interessante. A gente faz as sombras, as sombras de fomem ali. Ó, o pincel aqui, um pouco desse... A Graziella Dombrowski chegou agora, né? Oi, Grazie, tudo bem? Pode ser, tá? Se não me dar Grazie, é bonito. É, gente. Enquanto a gente vai aquarelando aqui, ó, nossa folha lá tá dando uma... uma fecadinha, assim, bem... Então, a primeira camada, que é dessas folhas mais claras, vocês, ó, fazem, assim, como se fosse um lago aqui ao redor. Nem tinha essa sugerência, né? Sugestão, desculpa. Nem tinha essa sugestão, assim, pela altura da água. Eu fiz, inclusive, por que ela não ficar flutuando no vazio, de nada aqui, então... A Graziella falou, tudo bem, esperando o friozinho aqui do sul. Onde é que você mora, Grazie? Ontem a gente foi de pôr aqui fora, e já tava frio ontem à noite, mas hoje já deu a esquentar. Frio assim, fresquinho. Tá? Ó, molhando bem, não me deixam bem com a torre de vocês, ideados à imaginação, ó. No enquanto, só tô usando um pincel mais grossinho, tá? A Graziella falou que é de Porto Alegre. Quem sabe você não me enverga, eu moro em Rosário do Sul. Mas tá hoje, bem, não é? Simone disse boa tarde, estava com saudade. Oi, sim, tudo bem, ó. Ó, umedecendo bem, deixando bem aí o papel misturo, tá? Agora eu vou pegar um marrom, deixa eu passar aqui a mão por cima pra apalhar um pouco vocês, ó. Vou pegar um marrom aqui, ó. Vou misturar com esse meu vídeo, tá vendo, ó? A Graziella falou que adora livramento. Também. Fechado pra lá, mas esse óleo só morrendo, ó. Fazer conta lá é bom, né? Ó, gente, embaixo aqui da Vitória Red, eu vou começar a fazer a sombra dela aqui, ó. Uma coisa. Vocês viram que eu misturei marrom com verde? E aí, ó. Eu vou aqui, ó, dando um acabamentozinho aqui embaixo, fazendo a sombra, ó. Deixando esse tom aqui, ó. Se misturar aqui, ó. Livramento é o paraíso das compras. Tá fechada a pantera lá. A última vez que eu fui, tava aberto, mas agora tá fechado. Nem sei quanta idadeira. Ela falou, só que é bem longe daqui. Daqui é 90 quilômetros, só. Não é quase na minha porta. Ela falou, o problema é só o dólar, que tá nas alturas. Peraí, ainda tem umas coisas que valem a pena. A gente... Esperar tudo melhorar. Tá? Aqui eu deixei quase marrom puro, ó. Tá? E a gente vai dando uma mesclada com o verde, ó. E não esqueçam de puxar tudo isso aqui pra integrar na folha e ficar assim, bem proposital, tá? Então, ó, lembrando que essa parte embaixo é que fica sombra, tá? E aí fica bem legal. Isso é uma mescla de folha, de... De detalhes, aí vocês com o pincel mais cima, vem e vai acrescentando assim, ó. E aí, dá uma olhada aqui, ó. Um tempo cegou, só muitas manchas, hein? E vai nascer. Então, vamos voltar lá um pouquinho pra água, né? Vou começar a acrescentar tons também na nossa água aqui. Mas, enquanto tá secando aí, ó. Vou entrar com um tom também mais azulado, misturando até o pincel verde. Dá uma conferida. Ó, já faz aqui a primeira intenção, que tem uma água aqui, assim, ó. É isso da... Trabalhar essa... Essa nossa... Ó, já puxei um tempo aqui pra esse aqui, que tava puxando aqui, que não morreu. O canal é o Potter, tá? Chegou agora, disse boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom. E aí, espalha, peraí, né? Ronaldo, cara... Ah, Suzana. Ela falou boa tarde, Carla e Júlia. Aqui é a Suzana. Oi, Suja. Entrou aqui um pouco na folha. Não tem problema. Vocês aproveitam, ó. Fora ela, é isso aí. Nada se perde, tudo se aproveita. Tudo bem, minha amiga, Suja? Ó, que lindo. Tá vendo? A folha vai... Entrando no arco da água, vai dando assim, assim, um ácido, bem legal. Sofia Cunha chegou agora. Oi, Sofia. Depois a gente, quem quiser, quem quiser, deixa no machado. A gente, quando secar mais, me dá som, reforçando aquele ponto, tá? E aqui, vocês vão cada vez mais, camagem do papel, lavando o pincel e puxando. Sofia Cunha disse que lindo. Obrigada. Puxando os tons mais claros, tá? Ó, entrei aqui com outro tom, agora é um pouco mais típico, hein? Bem, menina, a aquarela de hoje, gente, é uma aquarela bem linda, né? Pra quem tá conversando, assim, sem sentir, assim, bem à vontade com você, sem ficar se preocupando, assim, pra respeitar e gerar, e eu tenho certeza que cada um que eu fazia vai ter um resultado diferente. Isso é que é o legal, entendeu? Então, assim, ó, tu veio, tem muita gente que me liga com esse ácido. Ontem eu recebi um elogio no Instagram, não, não foi um elogio, foi um comentário que eu fiquei bem feliz e eu fiz uma menina falando de essa letra aqui, aprendi a gostar de a aquarela com você. Tá ficando bem bonito, viu? Ah, isso é legal, né? Porque a gente quer exatamente isso, que as pessoas discutam a aquarela. Ó, eu vou ter agora um ácido bem mais estímulo, tá vendo? Susana disse que tá ficando lindo. Parece que vai ficar feio, né? Então, primeiro a gente começa a arrastar ele, ó. Então, a senhora, a senhora, a senhora de águas, com as águas aqui com a senhora. Obrigada, Sônia. Eu sempre, antes que você pintava, acabei o pano e me enganei. Ó, suma seu pincel e vai trabalhando com ele. na extensão dessa tua água. E do jeito que a gente fez a ação da nossa vitória, pra gente ir lá embaixo, mais escuro, pra gente entender que pode escurecer mais, a gente vai fazer a da água também, tá? E vai tirar mais escuro. Ó, tira com o verde, não tá vendo, não vai arriscar. Só abrigando com as coisas. Deixando de secar, né, porque eu fui fazendo com mais paciência, não tive mais tempo para dar uma secada e dar uma, né, então, tá bem no meio daqui, eu vou esperar um pouquinho para dar uma secada, muita gente participando do sorteio lá no Instagram, muita gente, tem um bom sorteio, café aqui, dia 22, hoje eu escolhi que tinha 3.600 comentários. A Dila chegou agora. Oi, Dila, tudo bem? Gente, enquanto está secando a água aí, ó. A Vânia Guedes, ela disse tonalidades lindas. Deixa eu passar um pouquinho, enquanto está secando aí, a gente vai esperando um pouquinho e vai crescendo também com as cores. Está bem molhado, pode ser, não dá para deixar, porque a gente tem que realmente esperar. a gente tem que esperar. Tá? Christopher Augusto, a gente entrou agora. Oi, Christopher. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo. Você está? Vou começar a trabalhar um pouquinho as pétalas da nossa vitória. E aí, sim, eu usei um misto de... Cores lindas, ele disse. Obrigada. Obrigada. Enquanto certo, para a gente dar mais detalhes, eu usei um misto de cores de lápis e cores de pincel. Eu usei lápis nessa flor também. Comecei com lápis, eu estou assim. Eu começo com lápis, aí eu resolvi pegar as tintas. Simone disse, sentindo falta de ver vocês. Pois é, às vezes a gente resolveu uma parte feia. A última live a gente não conseguiu ficar estabelecendo muito, eu peguei com um rosa, um pouco pinte, esse aqui é o 125, tá? Mas eu vou fazer com tinta também. Então, o que aconteceu? Eu resolvi deixar só uma câmera hoje, já para ver se a gente conseguiu ter uma live mais estável, não é, Júlia? Quem sabe da próxima vez, para as ideias que vocês querem. Ele está recalando aqui as pétalas, vocês estão vendo que eu estou só pintando aqui. Não toda ela, ele vai arrastar esse pigmento, o que eu estou falando aqui, ó. Simone falou que fica encantada com seus anéis e suas unhas. Obrigada, você conseguiu até se eu tenho uma rosa aqui dentro. Bom, se arrumar, né? A gente não está saindo de casa, não é inicial, não é caso mesmo. E é contagiante, porque o meu casco todo não se arruma com o meu filho. É, ver eu me arrumando aí as crianças, fico mais vaidosos. Quando eu não estou me arrumando muito, eles também estão. Vamos tentar uma... Ó, por enquanto eu estou usando só um pan, tá? E vocês veem que não tem segredo, eu estou só acrescentando aqui a cor. A Flori disse cores lindas, só acompanhando, mas eu vou fazer a minha com mais calma no gravato. É, Flori, não tem pressa, né? Estou só aqui, ó, acrescentando cores e brincando aqui com o pão de roda. E vocês vão ver que eu vou arrastar, porque ele vai começar a cor. Olha, olha o pincel do lado, porque eu estou com uma cor que linda, que é bem vinte, vinte, que ela está aparecendo aqui. Se eu colocar ela por assim, vai vingir bastante. Então, ó, eu vou bem aqui no cantinho, ó. A mãe disse que é uma rosa. Tá, bem no cantinho da pétala. Eu falei, gente, o segredinho aqui é fazer uma pétala de cada vez, porque, ó, lá no meu pincel. O Polly falou que o elefante dela ainda tem que terminar. É. E vocês vão arrastando esse tom para a ponta aqui da folha, ó. Que legal, ó. Hoje eu fiz uma misturinha, vocês viram, né? Eu peguei esse roda de lápis. Estou misturando aqui com o rosa. Mais vivo que eu tenho aqui. E outras pétalas a gente vai fazê-las mais fechadas, algumas fechadas. O William falou que tem que conhecer muito bem o material para mesclar dois tipos diferentes de aquarela. Como lápis e aquarela, assim, fica muito diferente. Então, a gente vai aprendendo no dia a dia. O William falou a primeira vez no canal, adorei seu trabalho. Obrigada. Seja bem-vinda, William. Ó, tá vendo? Hoje eu vou te ver mais ou menos um sombriado aqui. Letícia Mascarenhas falou, estou apenas acompanhando, pois estou trabalhando, hein? Trabalhando hoje, hein? Bom trabalho aí para você. E já já vai voltar. Ele vai fazer assim, um pouquinho da flor, vai voltar para a flor, trabalhar mais um pouco, para a água, aí volta para a pétala de novo. Até terminar ela por completo. Tá? É uma misturação bem simples. Ele vai conseguir terminar o vídeo. É uma misturação bem legal que vocês comentarem aí no final de semana. A água está quietinha, não sei se ela não tem. E ela ficou em casa, ficou? Entrou, eu falei no começo. E ela acho que foi uma das primeiras a chegar. Ela ficou adentro, tá vendo? Tá, da avó? Pincel 1, tô usando dois tipos de pincel. 1, 2. Ó, lava bem o pincel quando você fizer essa base. Ela falou, estou aqui. Vem com ele só molhado para a gente se degradar, tá? Mesmo jeito, ó, lava bem o pincel. Você tem umas piscuzinhas de tinta. Simônica falou, estou assistindo todos os seus vídeos novamente para aprender a aquarelar. Quero começar. Que bom, mas você vai ficar trabalhando com as suas plantas, né? Suzana diz, Carla, vou colocar uma gota na minha Vitória Red. Vai botar o quê? Uma gota. Acho que é uma gota de ovário. Uma gota de ovário, vai ficar lindo, né? Você viu aquelas folhas que eu fiz? É, Suzana. Umas gotas de ovário em aquarela. Vamos olhar. Eu estou com a tendência a fazer uma estampa, assim, sabe? Na verdade, eu gosto desse... Como é que você chama, Ju? Ai, agora eu esqueci. Tem um play, Tino? Layout. Você está dizendo, faz... Eu vou pegar a foto mais escura, tá? E eu vou ver se eu acho. Não, não é esse que eu quero. 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 Vou pegar um pouquinho de rosto aqui, ó. Aí sim. O rosto com rosa, aí escurece o rosa, tá? Ó. Aí eu vou aqui a outra pétala, tá? Vamos brincar, né, com as suas cores, ter as nuances e tudo, conhecendo. Isso aí é o que eu falo para quem está começando. Conhecer o material que você escreve. Pô, ele falou até na hora de limpar o pincel, usar um guardanapo decorado. Você é muito chique, minha linda. Minha filha comprou lá em Brasília, tá? Não, é esse que eu comprei lá imediatamente, porque eu comprei lá baratinho. Eu gosto no guardanapo ali. E a maioria deles tem essa estampa que eu fiquei apaixonada, para aquarelar. Eu procuro sempre comprar com estampa de aquarela, para não ter as dúvidas. Ó. Então, também, não foi diferente a pétala que eu fiz. Mas, para mesclar aqui as cores, com rosa, mas... Mas, fechado, não foi? O Gisselandre falou, oi, gente, cheguei atrasada, mas cheguei. Oi, Gê, como é que você tá? Gente, vamos decalar agora, ó. Sempre roubando aqui um pouquinho do rosto. Vamos decalar aqui as nossas pétalas, para não misturar as cores, porque elas caem bem definidas, e depois com todo o trabalho dela. O Gisselandre falou que lindo que tá ficando. Obrigada, Gê. E aí, rouba um pouquinho de rosa. Tá, ó. Vou fazer mais um pouquinho. Ah, não dá seu pincel, se tiver mais uma pincel na minha. Fica. Porque eu não vou fazer muito controle. Olha, de forma bem solta. A Gisselandre falou, acho que precisa de um pincel fininho desse. Qual é o número? Esse aqui é o 2 barra 0. Eu tenho mais fino ainda, amigo, que esse aqui, que eu tenho, uma amiga secreta. Ele é brasileiro. Pichoro. Pichoro. Ele é brasileiro. E ele é 0, 0. Mas olha a ponta dele, olha como é perfeito. É uma ponta muito linda. A Gisselandre disse, esse Godeiro é divino. Eu tô com um monte de Godeiro no meio. Vocês viram? Eu ganhei eles. Pra fazer, né? Pra fazer, assim, nós, gente, tem produto que a pessoa se surpreende. Quando eu vi a primeira vez, assim, mas Godeiro de madeira, acho que não vai dar muito certo esse Godeiro de madeira, não. Tem sim um Godezinho bom. Eu tenho que olhar aqui. Adorei, porque cada um tem uma um Godezinho diferente. Aí, ó, deve ter umas fotos bonitinhas, você já sabe que ainda... Eu vou digitar o Instagram deles aqui. Não fica atrás de nada por causa do meu bolso, tá? Ó, eu vou dar mais uma sombra aqui, ó. Tá, gente? Vocês podem misturar um pouco de lixo. De verde também. Qualquer coisa que escureça o seu rosa, tá? Qualquer cor. Que não tem o excesso. Vocês vão descobrir que na aquarela toda a cor, mas... O Gisilândia falou esse Godeiro de madeira é uma perfeição. É. Serve de base pra vocês conhecerem essa aquarela, tá? O Nilo chegou agora. Oi, Nilo. Tudo bem? Como é que você tá? A aquarela é um processo lento, né, pessoal? Vocês sabem disso. Eu acompanho, sabe. É uma construção de camadas. Eu já tinha feito essa pétala aqui. Eu vou botar mais um fogo. Eu vou botar mais um velho. E assim. E assim vamos, né? Descontinuamos. Fixa aquela linha acabada. Tá? Aqui eu tô precisando ver como é a pétala. que eu tô precisando ver como é a pétala. Aqui eu tô precisando ver como é a pétala. Que choro, pessoal. Mistura o lápis, mistura o tinta. Tá? E vamos. E vamos misturando as cores. E vocês veem que no final vai dar só. Ó. E dá pra misturar na mistura. A Giscilândia perguntou. Carla, quanto tempo dura a tinta no godê pra ficar reutilizando? Agora que tô me arriscando mais tintas. O tempo que você quiser. Do jeito que ele tá aqui. Eu guardo ele. Tá, gente? Eu guardo ele aí. E aí, depois eu vou aqui, ó. E ativo o pirimino. Então, não se preocupe que a tinta ela não estalha. É claro que se você tiver um godê com tampa, vai ressecar do mesmo jeito. Não sei muito que eu não entendo, não. não é uma tinta mais clara que eu guardar no godê com tampa. Às vezes, o que é que acontece? Cai um mosquitinho em cima da sua aquarela. Aí você vai deixar de usar por causa disso. Não, eu não te gosto de usar. Isso que eu uso, mas... É questão, assim, de proteger mais a tinta. Eu deixo no prato. Dizem que godê de aquarelista é godê sujo. Eu não sei dizer que eu lavo no ir direto. Então... Mas, assim, é legal quando você tem um... Um godê sujo que você vai fazendo trabalho, aí você já vai mestrando os tons que você tem nele, já vai criando os tons, descobrindo que você e como você pode fazer. Não adianta. Como toda técnica, só aprende tentando. Alguém você correndo, eu posso me fazer aqui. E depois a gente dá uma... uma melhorada com o lápis. Faz uma sombra aí nessas coisas, tá? Mas é basicamente isso. Essas manchas são propositais. Não tem como ser. Eu tô falando de uma cor só, né? Não, nem... Ah, pode dizer se não lavo meus godês. Eu prefiro os que tentam. Isso. Ó, é que... Esse daqui meu, ele é da Van Gogh. Eu comprei ele vazio. Aí eu coloco as tintas em tubo aqui. Então, assim, ó. As tintas são de outra marca. E os godês são de outra marca. A Suzane tá perguntando qual é a marca de aparelho que você tá usando. Essa daqui, amiga, é White Night. Hum, eu tô usando essa da Ui Sunil. Eu já tinha aqui no meu dedo dele, então... Eu tô usando esse latinho aqui na frente. Mas tá o dano lápis também, né? Ó, eu sei que a folha que tinha. Estamos com 50 likes, 30 pessoas ao vivo. Natália disse que tá ficando maravilhoso. Vou começar a dar mais um pouquinho de cor escura. Obrigada, Natália. Então, aqui nessa... Eu ensino, nessa árvore. Vamos escurecer aqui um pouquinho. Lembrando que... Se o Moine disse que tá linda, Tira bem, enquanto eu for trabalhar com cor escura. Tira bem, porque é mais difícil clarear, né? Porque eles cresceram. Então, ó, aqui na vaga... Quando eu aparelei a primeira vez a Vitória Régio, tava com a minha mãe em telefone. Não sei se vai ficar bem, mas eu tô falando. Eu tava com a minha mãe em telefone, ela com a minha sâmica, eu aparelhando. Aí depois que eu terminei, eu falei, Onde eu posso colocar essa Vitória? A gente podia... Não, eu não falei isso, não. Eu mostrei lá e ele me disse, Ah, vamos fazer. Tá, óbvio. Eu já temos um lance, eu acho que essa árvore tem que ter mais deles. Simone falou, essa parte da árvore é interessante fazer. A Polly falou, algumas aquarelas têm mel em sua composição e a minha mesa estava cheia de pequenas formigas, por isso prefiro as fechadas. Essa aí eu não sabia. Eu nunca tive esse problema. Eu acho algumas meninas bem audiosas, educadoras que são audiosas. Eu nunca tive esse problema que eu fiz na aquarela, não. Como eu moro num lugar, né, o canto que eu conto aqui, o ateliê, tem um jardim. E a noite dá muito musquinhos, assim, essas coisas. Gente, a água é bem lindo, tá? Bem lindo, bem assim, um pocho do pântano, assim, meio verde. A Nílvia falou, está lindo o canto, parabéns. Tá, bem lindo mesmo. Agora sim, sua pare, cuidado, a folha já está mais seca, você já pode dar uma roubada aqui na folha, da folha, porque ela não vai mais acontecer o que aconteceu ali do outro lado. Ela vai vir de uma forma, mas aí de uma forma, assim, uma outra, vendo? Mais comportada, assim, ela não vai perder o contorno. Isso é legal. Então, dá uns bichinhos aqui, né, Júlia, de noite, e às vezes acontece no outro dia eu ficar catando de musquita. Eu passo com o pincel mesmo, e faço com o guardanapo. Cisana disse, Júlia, eu estou no celular do meu marido e eu aqui não consigo dar like. Depois eu vou para o meu celular e vou dar o like que vocês merecem. Não precisa se preocupar não, Cisana. Não precisa não, Cisana. O importante é que você está aqui. O importante é que você está aprendendo aqui. Gente, é exatamente a intenção das minhas lives, não é? É mostrar que para quem tem interesse em aprender, aprender alguma coisa comigo, é isso que faz gratidão, assim, que alimenta, assim, nossa vontade de querer ensinar, né, Júlia? saber que alguém se interessou e que está aprendendo. Porque para mim é muito mais confortável pintar, postar minhas fotos e tudo, né? Só que quando a gente vê alguém que está interessado em aprender e quer aprender com a gente, isso é legal, se reconfortando. Vamos botar com o som de nada aqui, ó. A Miriam disse que está tão linda essa aquarela. A Miriam disse que está linda. É outra proposta, né, gente? Vocês estão acostumados sempre me ver fazendo coisas certinhas aqui, né? Júlia, eu estou perguntando se topo fazer uma dessa na nossa Kombi. Topo. Eu topo. Eu faço aí. Se você quiser, eu faço. Eu fico aqui na nossa Kombi, que eu também vou... de vocês. De vocês, né? Nossa, não. De vocês. Quando tem gente vai viajar, né? Ó, e quanto mais a gente vai acrescentando com mais escura, né? Mas vai dando esse efeito de profundidade de água e tudo mais. É bem legal, mas... Trabalho aqui, porque eu vou estar fazendo um troço, né? Por exemplo, eu vou acrescentando aqui. Gente, vocês estão vendo que não tem nada de um enxapado. O que eu quero dizer com isso? Eu estou preservando, principalmente, aqui na água. A transparência das coisas, olha, se eu pegar aqui, não desmerecendo o trabalho de quem faz. Inclusive, eu estou ansiosa para começar a aprender um pouco mais de boache. Não desmerecendo esse trabalho, que é indício, mas esse tipo de trabalho aqui, esse tipo de aquarelo, tem que ser assim, bem transparente, para poder ficar bonito, tá? Então, vamos nos atentar a esse detalhe, tá? E se ele é azul, aqui em escura, eu também vou pôr um pouco, ó. A Susana diz, Carla, vou fazer uma lua ao fundo da flor. Tá, Samira. Adorando que a Susana está inovando, né? Vai estar lindo. Então, manda uma foto lá no grupo para a gente ver. Viu, ó? Está acertando mais sombra aqui, mais mancha, ó. Agora eu estou usando mais uma linda, tá, gente? Então, vem, ó. Ó. E vai puxando, para não ficar assim. Simone disse, já está lindo, vai ficar perfeito. Então, olha o pincel, arrasta com a coxinha, para você ver como é o chinetejado. Porque a aquarela é muito importante, né? Ela está se transformando de acordo com o que você quer, que ela tinta, ó. Você também, a mão aqui, aqui merece uma sombra também, né? Então. Tudo com o azul mais escuro, agora eu estou usando. Marrom, ajuda, tem o que vocês querem, o tom que vocês querem. Se eu colocar marrom, vai ficar aquele verde mais novo, né? Se eu colocar azul, ó, com a faixa, não foi? Aí eu lavo meu pincel, ó, vem, 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 vem. Aí eu venho com ele aqui, uma olhadinha, ó. Que bom que eu sou nesse aqui. Tá vendo? Tá, vai ter gente que vai estar aqui, que vai falar, que vai, meu querido, sabe? Tá, vai ensinar uma fé, que não tem nada a ver. Gente, eu ensino que eu sou. Eu ensino que eu sou. Eu ensino que eu sou, eu sinto que o pessoal comendo, que o pessoal gosta, que vão lá usar, que vai, enfim. Suzana falou, vou postar com muita alegria essa linda ilustração. Obrigada, Silvia. Eu vou gostar de ver. Então, a gente já vai valer a lágrima, só acrescentando sombra, tá? E aqui embaixo, partir para as folhinhas. Bom, espalha. Eu acho que de sombra já foi suficientemente. Então, agora... Eu vou aqui, ó, com essa folhinha, só fazer uma base com lápis, mas eu prefiro fazer com tinta. Vocês viram, né? Eu vou continuar com o meu que eu tava. Só porque tem gente que não tem, né, a... A tinta, então, depois que você volte no trino. Dá uma limpa de sangue, lava, 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 lava. Porque ele é muito pigmentado também. Tá? Fazendo aqui. E deixa essa folhinha aqui bem fora. Tá? Tem uma mancha que tá me incomodando, que eu não queria que ela existisse. Ah, mas se você me dá pra ela, ela vai ficar manchada. Ah, é, mas... Aqui eu tô perfeito, né? Tá. E aqui ela suma. Suma? Já parei, sim. Aqui, ó. Tem outra aqui também, eu vou tirar de agora, enquanto eu construo as outras. E vamos fazendo uma... Deixamos com degradê, deixamos sem degradê, deixamos bem vivas no rosto, tá? Deixamos outras mais sem cor, esse contraste de cor das pétalas vai estar bem interessante no trabalho. Vão intercalando. Por que intercalando? Eu ensinei o que eu estou fazendo com essa técnica. Porque se eu pintar uma pétala junto da outra, vai misturar tudo. E você depois não vai saber divisão entre uma pétala ali e a outra pétala. Então, você vai pintando aí muito cada vez. A Susana falou, Carla, aqui no Rio tem um lugar chamado Jardim Botânico. Esse lugar é lindo, tem um orquidário, tem vários vitórias rédeas. Ai, que legal. Eu não conheço. Conheço o Jardim Botânico. Ele dá lindo mesmo. Mas o Jardim Botânico, sabe? Se foi, está há muitos anos atrás, o Jardim. Ó, o que eu aconselho, eu não sei desenhar olhando. Assim, chegar no lugar e ver, assim, uma coisa e desenhar. É você tirar uma foto, cortar só aqui na linha que você quer. Aí, você imprime ou coloca em uma tela do seu pintador, do seu celular. E vai fazer a partir da foto. Isso significa que vai ser um trabalho aturar o seu. Você pode tentar fazer isso, tá? Estou bem legal. É a diferença, né? Vocês estão acostumados a me deixar a energia, não é necessário usar a aquarela assim, pessoal. E aí, pessoal, que é a aquarela, gosta desse tipo de aquarela mais. Pelo amor de Deus, posso nem chamar que é uma aquarela boa também. Porque tem que informar só no mundo. Então, é uma aquarela de um visitar no réde. A gente tem que ter muito cuidado no que falam, né, porque é criticar como não tem gente. A Paula falou, minhas alunas do balé dançarão uma coreografia com uma flor como essa, base verde e flor rosa. Ah, que legal. Eu vejo quando você fazia várias figuras de dança. Não sabia que você era especificamente professora de bala e de criança. Mas que legal. Eu fiz balé, até grandão, grande, até 30 e poucos anos. Júlio e Carol, meus filhos, formaram o balé, foi doido. Os anos que são nove anos de balé clássico, depois fizeram aquilo. Eu ainda dancei com o Carol. Fui no palco com o Carol, que é a mais velha. Antes de apresentar as sapatinhas, eu dancei com a mais velha. Depois, o Bruno já é mais novinho. Eu ainda tenho vontade de voltar a fazer balé. Deixa eu ver. Nesse lugar tem curso de aparelhos? O Jardim Botânico. Ela tá falando que tem, tá afirmando. Curso de aparelhos? É. É a Suzana. O Julia falou que iria aprender a dança forró, mas que eu não ensino a ele. Ah, tá. Júlio, é barulho da pisadinha, viu? Só a piseira aqui. Não viva escutando, não, mano. Gente, então, por mais ou menos isso, construção de pétala por pétala, tá? Pronto. Se eu vou fazer um ponto, eu vou vir com o ápice, dando um pouquinho de dado nessas propriedades. E já, só vai ser fácil. Aqui tem o meu olhinho amarelo, que está bem bonitinho, que a gente já vai fazer também. O meu nariz está querendo escorrer, viu? A gente está com quase uma hora de live agora. Mas eu vou terminar. Pode terminar à vontade. A gente tem gente acompanhando aí. Se quiser ficar duas horas, a gente fica. Só vou precisar de um banheiro rapidinho. Vai lá, vai aí. Porque eu vou terminar essa vitória real. Geralmente, agora, quando eu vou fazer live, pessoal, eu vou trazer temas que a gente consiga terminar um olhado só. Porque aí eu fico da venda, né? E aí vocês podem fazer em casa coisas pequenas e ser mais fáceis também, né? Assim, é o que eu estou falando. Então, se vocês têm... Desseguir em... Vamos ver se é formato assim. Na verdade, porque eu fiz pétala dos corpinhos, dos macarons. Tudo lindo, tudo aquilo lá. Que são desenhos mais infantis, né? Que são pegadas na outra. Um infantil. Então, tudo que tem certo. Tá bom, tá? Não se faz com Deus. Vocês entendem? Gente, olha... Gente, olha isso que está tudo. Esse rosto. Vamos começar aqui comer o rosto. Oi, João. O João chegou aqui. Venha ler os comentários, o Júlia está no banheiro. E tem que ter esse rosa é um rosa bem forte, mas eu vou deixar o seco, nem é que eu vou falar sobre o seco, nem é que eu também tô falando os comentários, nem é que ela pega. Vem ver os comentários aqui da live, põe-me embora. Miriam tá dizendo pra terminar hoje que pra ele podia ser 24 horas de live, Simone tá dizendo que suas lives transmitem paz. Obrigada. Mas vai chegar assim, nesse ponto de 24 horas aqui, e vocês estão vendo que essa combinação de nuances aqui, ó, que é o legal, me dá uma iluminadinha, chum, não esqueci o que eu vou fazer. Deixa essa parte aí secar, que aí eu venho com... Ó, mais um pouquinho. Deixa eu secar. E é isso, vocês vão ver no final, depois eu vou mostrar agora, tá? Não tem jeito, nunca sexual, nunca nem fica parecido, a ideia é a mesma, mas a aquarela é um vestido doido assim, que não tem como fazer um trabalho de aula, né? Olha, ele falou, tempo pra dançar não existe, qualquer tempo, idade, lugar é a hora. Então, hoje eu acho que eu aposentei as minhas... minhas chuteiras, minhas chuteiras, minhas sapatilhas. Gente, ó, agora é cada um, se tem... na outra eu fiz uns... Lila falou, amiga, você arrasa, sério. Obrigada, amiga, eu fiz uns... uns restinhos, aqui eu vou fazer assim, uma gente, uma oportunidade de ter uma oportunidade, uma pesquisa, tá? Minha aluna, assim... A Paula está falando que na época da montagem da coreografia, ela foi pesquisar sobre a flor em si. Eu acho que eu já tive uma apresentação que era tipo a Vitória Regi, não já, mãe? Já. Do balé. Eu acho que o já, filha, quando ele estava me ensinando. Eu me recordo vagamente de uma roupa, assim... Acho que ele está compreendendo com a flor da noite do balé, que era a roupa, então... De repente, eu não estou conseguindo... Paula, só para dar mais, assim, acabamento, lápis, aquarelado. Lila falou, concordo, Simone, as leves da Carla dão a paz gigantesco nesse momento que vivemos. Serve muito, obrigada, gente, para dar acabamentos, tá? E revisar eles na função que eles servem. Ana Marcondes disse que está muito real. Simone falou assim, eu aprendi muito com ela, só tenho a agradecer. E eu com você, amiga, queria muito que você estivesse aqui para vocês olharem meus plantinhos. Quando eu cheguei aqui, tinha muita variedade de plantas, Simone, só que o que acontece? Como muita variedade de plantas, eu tive que sacrificar algumas, infelizmente. Não, não foi pior que eu fiz. Algumas estavam compradas, então, à medida que eu fui tratando delas, matei outras, sabe? A Vânia disse que é maravilhosa. Hum, obrigada. Então, agora que tá o jardim, tá começando? Até a hortinha a gente tem. É, se recuperando. O Parreiral tava com uma doença, eu tive que tosar ele todinha. Aí me falaram que tinha uma época certa, que não era a época. Só que eu tava com uma doença. Aí eu fui de novo. Eu vou tosar. Depois nasceu toda de novo. Depois de mais uma, tá chegando de novo. A Lilian disse que tá lindíssima. Oi, Lilian, obrigada, Lilian. Vocês vão estar preenchando aí nos detalhes, tá? Ó, o outro, eu fiz assim. Um estacinho de sim, sabe? Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Aqui que eu protege de vocês. A Amanda Guiar falou, tô aqui quietinha prestigiando como sempre. Só curtindo a live e aprendendo com vocês. Tá linda. Ah, que dada, amiga. Carinho, eu vou te fazer, sabe? Mas o outro, eu fiz assim uns... Uns tacinhos, sabe? A autora, ela sugere esses... Aqui, eu posso contar... Um... Um... Que quer ser muito legal. Um... 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 Tá. A Moni falou que também está por aqui, quietinha, mas só observando. Não é a critério de cada um, tá bom. Gente, essa luz que está batendo é o sol, tá? Cadê a Júlia? A Júlia está aqui. Estou aqui. O canal Look pela Disney. Simone disse que está muito real. A Sandra Muniz falou, boa tarde meninas, estava trabalhando, cheguei a atrasar. Está muito linda, adorei. Oi Sandra, tudo bem? Ó, vão dando um botãozinho, vão acrescentando detalhes. Sabe aquela hora que eu sinal? Os detalhes são muito importantes. Então pronto, chegou essa hora. E você deixar a sua marca. Bom. E você fazer assim, a sua vitória vai aparecer aqui. melhor os contornos bem fininhos. Se vocês querem esses contornos grossos ou prazer, tá? Se vocês acharem que não conseguem fazer isso aqui, então deixe o centro mesmo. É só uma questão de tempo para aprender também. Eu acho que os meus primeiros eram bem piores que esse. E eu estou melhorando a cabeça aqui, então... E eu estou melhorando a cabeça aqui, então... Olha. E aí... Ó. E aí... 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 E aí, por que essa maçãs vocês vão brincando dessa forma? Olha que gracilha. Quem tava com saudade de alguns lábios, hoje vai matar a saudade. Tão bastante tempo aí, né? Olha, ele falou, curiosidade, a flor de logos, não sei se é assim que fala, é muito parecida com a Victoria Red. Flor de logos, eu acho, né? É, provavelmente. É, talvez a original da Dana Fox seja uma flor de logos, porque a Victoria Red é... Lilipeg. Lilipeg. Não sei se é assim, mas posso pesquisar. Porque a Victoria Red é brasileira, né? Sim, ela dá uma... É Lili o quê? Lilipeg. 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 E olha que é a Vitória Régia, a tradução. É a nossa Vitória Régia. Vai ver, ela conhece a Vitória Régia da Amazônia, que a Poli está dizendo que é a Vitória Régia específica da Amazônia. Tem até uma lenda brasileira com a Vitória Régia, que eu não me lembro agora qual é, mas se alguém lembrar, falei. Olha, aqui eu deixo uma noção de mão. Se eu não me engano, além de vocês, tem uma barriga. Então, eu esqueci de colocar aqui no meio. Coloca aí uma mistura, tá? Se a cor não tivesse dobrada. Porque, a princípio, a gente ia desenhar uma Vitória Régia nossa. E a gente disse, não, mas vamos fazer o que você fez igualzinho, né? E aí, a gente disse que o direito da autora é sinal todo. De fato, foi como a gente fez. Então, ó, aqui em cima, eu vou pôr um pouco mais de corpo. Eu acho que eu cumpri a missão, né? Eu entrei da Vitória Régia, com sucesso. E eu não adoro um grande. Eu vou fazer um... E, pra... Não, se alguém olhasse, tá? Então, eu vou fazer um... Perguntas pessoal? Algumas dúvidas? A hora é essa? Quem falou que estava acompanhando aí quietinha já tira qualquer dúvida que tiver aparecendo A Graça chegou agora A Denise Gomes falou Ficando espetacular, suas aquarelas são sempre maravilhosas A Pauli falou A Nívia disse que está linda Falou com um monte de carinho Então vamos A Graça falou que o YouTube não avisou que você estava a ouvir Não avisou a Nívia? Eu até coloquei lá no Instagram, nas stories, uma... Uma rasta para cima porque às vezes não... Achei que você estava trabalhando e assim... Mas foi só uma besterinha que eu fiz hoje com as meninas Só para os meninos já terminando também Para ensinar aqui essa Vitória Red que eu tinha feito E aí vocês gostaram E é da... E é da... Esse efeito pessoal batendo em cima da Vitória Red E aí vocês podem montar E aí vocês podem montar... E aí vocês podem montar... E aí vocês podem montar... E aí vocês podem montar aqui... E aí vocês podem montar aqui... E aí vocês podem montar... Adequado Um beijo Eu já vou terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus